Livros, crianças e sessões temáticas. São estes os ingredientes principais da 20ª Feira do Livro do município da Meda. O evento cumpre o objetivo de promover o gosto pela leitura, principalmente nos mais pequenos. Eu sou mais ilustradora, portanto eu tenho uma escrita pela imagem. Aqui estou a promover estes dois livros para os mais pequeninos. São livros muito baseados na imagem, na leitura de imagens. Por um lado, a familiarização com as letras do alfabet, que partem de imagens. Por exemplo, aqui um B, que é uma borboleta, que se vai transformando no caractere. Portanto, este é um livro sobre o alfabet, em que a criança, como nós sabemos, lê antes de mais a imagem. E faz essa transição para a leitura mais abstrata do caractere. E este é o acompanhamento que eu faço, que é promover a criatividade da criança, sempre no seu processo de aprendizagem. Para os muito pequeninos, que foi a primeira sessão que eu fiz, as crianças preparam e trabalham um livro com os seus professores, com as educadoras, em sala de aula. É um trabalho que eu não acompanho, mas eu vejo que quando venho apresentar os livros, há um reconhecimento do trabalho. E essa parte é muito gratificante. Durante a feira, várias são as escolas e infantários que a visitam. E os mais pequenos ficam assim em contacto com os primeiros livros. Gostaste aqui da feira? Sim. E gostaste aqui desta exposição que a senhora fez dos livros? Sim. E queres voltar para a próxima? Sim. E tu, gostaste aqui da feira? Sim. Gostaste de estar aqui com os teus amigos a ver a apresentação daqueles livros? Sim. Vocês costumam ouvir histórias dos vossos pais, eles contam histórias, vocês gostam? Sim. E o que é que acharam aqui da senhora a apresentar os livros? Gostaram? Sim. E querem comprar o livro para depois amanhã o pai lerem? Não, eu quero daquilo. Gostas mais daquilo? Sim, porque tenho da guerra. E eu também. Também. A guerra. A guerra de passear. Também o bisó, mãe. E é desses que tu gostas, mãe? Sim. A guerra das brilhas. Quais são os livros que vocês gostam mais? É de princesas? É do quê? As princesas e da Elsa. Tu costumas ouvir muitas histórias de princesas? Sim. A iniciativa tem também a particularidade de apresentar um mercado onde todos podem fazer a troca de livros. Durante o evento decorrem ainda atividades como animação desportiva, um workshop de ilustração, a apresentação do livro Rosas Brancas, de Dulce Ferreira, um concerto e ainda uma homenagem ao doutor Manuel Daniel. Eu fiz uma atividade para professoras, educadoras, pais, aberta à comunidade educativa, em que eu explico um pouco porque é tão importante o livro ilustrado, para captar o leitor desde criança através do mundo da arte. As linguagens artísticas estão presentes no livro, são estimulantes, são muito diversos, é um mundo ficcional, há muito território para explorar a criatividade de cada criança. A Feira do Livro decorre todo o fim de semana na Naves Exposições do Mercado Municipal da Meda.